E aí Essa raposa é o fresco é Por favor, não achei isso aí, na moral Eita, tem um goi... Como é que essa viada aí é moradia em pé? Falando que viado cara Essa raposa veio aí é... Faz silêncio aí mano Faz silêncio aí mano A raposa do City E, viado Fala, caralho velho, que favelado do caralho Que favelado do caralho, meu amigo favelado Eu gostei desse porcão Falando bem, falando bem, tá porretão É, mas a gente vai ter que ser a bichinha Vamos jogar o da carta ou dos dados? Rapaz Sei não, não conhecemos o dois Tá maior aí ó caralho Não sei, mas... Deixa no modo básico aí Bora marreta MTA Que moleque é do leite cara Nós estamos lutando sozinhos Irmã, vai tentar no jogo Quem tava na calma? O índio já tava pronto Você conversa mais com o índio, fala com o índio só Era um papo ultim É, índio e o... Eu tô índio Para Nenavan, não a ver irmão Não, o Luca tava mutado Era o Gusto Era o Gusto Não, tem que trocar Aí, é porque tem esse cachorrão aí Desgraça esse cachorro Você clica no boneco muda Vai, vai, vai Vai com a menina... Aí, 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 meu irmão Vai, vai marreta Tu vai com ela aí com essa vagabunda Calma, o vagabundo o que? Vai com o cachorro, meu irmão Do pitbull, eu irmão Esse tem mais coisa do que o seu cachorro Cara, vai logo, mano Escolha aí, escolha aí Calma aí, mano, comprei o jogo, mano Deixa eu jogar o meu jogo aqui e jogo seu Como é que tá pronto? Não entrou nada? Pô, depois eu te explico isso É maneiro, velho Vai pro reto Maneiro o que? Maneiro o que? Caraca, é maneiro Eu não pensava isso Deixa eu escolher, mano Tá pronto, Zato Vai com você aí, vai com você aí Vai com o cachorro, mano Vai com o tibu Pera, pera aí O da carta vai ser mais fácil do marreta entender Vamos dar a carta de começo Como assim? Estamos tirando para quê? Porque é que o marreta é métrica O que é que o marreta é métrica? Tá pronto, caralho, marreta Na moral, cara Quem é caralho? Tá pronto, cara Me comeria, moleque, se fosse essa coelhinha aqui O jogo tá alto pra caralho O jogo tá alto pra caralho Não, rapaz Viada é que você não to ocupado, rapaz Se fosse eu ocupar essa coelhinha, rapaz Tá pronto, marreta Tá pronto, marreta Eu sou um viado, tem noção isso aí sim Porra, meu irmão Onde tá pronto aqui? Ready? Meu irmão, tu vai com o meu Vai com o meu Vai com o cachorro, meu irmão Vai com o cachorro, meu irmão Quer dormir na rede? Pronto, pronto, pronto Vai com ele aí de quatro Vai com ele de quatro Vai com ele de ladinho Por quê, Augusto? E qual a diferença, cara? Aí, ó Muta, muta, muta Fala o jogo, fala o jogo Tá ouvindo aí, tá ouvindo aí Tá ouvindo aí, tá ouvindo aí Tá ouvindo aí Tá ouvindo aí Mãe do Marreta, é vagabundo Mano Vá, ó Carta pra caralho Aí, ó Tem seis cartas de cada Como é que joga essa desgraça aí, caralho Marreta, olha só Deixa eu explicar Vai aparecer no canto da tela aí A carta que é pra atacar Ó, vamo lá Vamo lá Ó o boi mexendo a boca Escuta, escuta Escuta, chama a folha Ó, bacato Tô com o violão, meu irmão Imagina comigo, rapaz Tá ocupado, velho Ó, bacato Tô com o violão Tô com o violão Foda-se, eu não vou explicar mais nada, não Mas explica aí Explica aí, explica aí, irmão Por favor, irmão Eu não vou explicar mais nada Não, foi mal, velho Foi mal, velho Foi mal, desculpa, velho Foi mal, velho Foi só lavei, foi mal, velho Não, foda-se Mota seu cu também, rapaz Macaco tocando violão, irmão Macaco Olha, eu tenho um A Um Q Um Jack Um Jack Não, tá lá, mano Seu imbecil Você é burra Cara Ué, mas É o que? Joga a carta maior Joga a carta melhor Fica aí, cara Fica aí, ô Filho da puta Olha o seguinte É mesa de rei, tá vendo? Se você tiver rei na mão Você taca aí na mesa Você vai tacar E vai passar pro próximo E o próximo pode desconfiar Se você realmente tá com o rei Ou não, tá ligado? E se você não tacou Você vai ter que se dar um tiro Você vai ter que se dar um tiro Vai ser tipo roleta russa Mas se você tacou O cara O cara que duvidou Vai ter que pegar o revolver E dar um tiro na própria cabeça E como é que sabe que é a rodada de race? E como é que joga? Valeu, valeu, valeu! tem ali em cima na direita explicando mais ou menos, tipo, você seleciona com D e A, aperta o espaço pra selecionar as cartas, e o E você toca na mesa. E aí, vai duvidar? Você pode, Mareta, é o Moraes lá. Pleado por você! Pleado por você! Pleado por você! Nega MTA tá começando a mentir, hein? Nega MTA tá começando a mentir, hein? Como é que eu julgo o Nega MTA? Mentiroso! Eu mentiroso? Toma esse... Mentirinho, eu tô meio coringa. Era rei, era rei? Ô, louco, mano. Não, mano. Não faz isso comigo, não. Ô, louco, só deu um zap! Rodou, rodou, rodou. Faz isso não, mano. Faz não, só... Faz não, mano. Não, não, mano. Já foi, já foi. O próximo é tu, cachorro. Ó, esse touro tá rolando, tá que nem um tigrinho, hein? O que é isso aqui, amor? O que é isso aqui, amor? O que é isso aqui, o que é, Marreta? Uh! Ô, a rodada dele aqui. É esse, é esse. É esse, é esse, aham. Agora é esse. Vai rolar! Toma aí, fio! Chama, fio! Chama! Como é que eu desconfio dele, como é que eu desconfio dele? X! 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 Cachorrão, cachorrão! Hum, 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 hum! Marreta, é verdade, é verdade que quando... Já que você é cachorro, quando alguém chega perto, tu balança o rabo. Isso. Oxi, negão! Toma de sua c... E aí, vai desconfiar? Vai desconfiar? Eu não. É, 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 tourinho. Tu vai morrer, tourinho. Desconfie aí, Marreta. Desconfie aí, Marreta. Vai, vai, vai. Eu senti a latinha no cachorro filho da puta. Como é que eu vou me tirar no cachorro, meu irmão? Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Mãe, negão, filho da p... Tu quer leite, Marreta? Hoje tu quer saco, rapaz. Leite de saco? Como é que eu vou me tirar nesse cachorro? Como é esse cachorro, viado? Bora, cachorro! Returro, viado! Bora, Marreta! É você, imbecil! Hum, ele olhando pra... É isso. Mentira, 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 mentira. Eu não acredito não, não acredito não. Eu não acredito não, eu não acredito não. Eu não acredito não, eu não acredito não, eu não acredito não. Rolou muito. Ah, 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 ah! Tomara que você tira o bar da sua cabeça agora, você morra. Morra, cachorro! Morra, latina aí, viado! Vai, uau, toma leite aí, ó! Tá sem bala! O próximo é tu, hein, Turin! Tá? Vai rodar, hein! Eu não costumo mentir não, chefe. Aqui tá paz. Tá paz? Vamos ver então. Tá paz, tá paz, tá paz. Tu não vai ter um King Ace aí. Deixa eu ver. Ixi, meu... É eu? É eu, é eu, é eu. É você, é você. A rodada é de King Ace, é? Exatamente. Ah, então tá em casa. Vambora. King. Caralho, 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 mano! Por que esse cara tá falando multa? Pode, pode, pode. E aí, Turin? Tá olhando muito pra... Oxe, dois? Mentira, duvido! 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 Obrigado, mano. Chamou a ambulância. Uau, mano, é King Ace! Se fudeu, seu filho de uma puta! Seu touro, viado do cara! Morra, seu demônio! Vai roubar no inferno! O quê? Porra, vambora. Quantas balas tem? Não é, porra. É um peixe com... É uma... Um bagulho de oito. É um com oito, porra. E... Oito? Uma arma com oito? E não teve nenhuma bala? Não, 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 não. É... É oito, pera. Dois, quatro, cinco, seis. Seis balas. Falei errado. Ele tá enrolando, hein, Turin? Ele tá roubando. Ele tá querendo... Nas casas de apostas, né, safado? Aí, ó. Irmão. Alô. Alô. Irmão. Ah, ah, ah. Poxa, escutei um Chaves aí. Tu tá morto, rapaz? Que modo de cara é amarelo. Pega o que eu faço jogar duas cartas. Pega o que eu faço jogar duas cartas. Pega o que eu faço jogar duas cartas. Tem que selecionar. É com espaço. Seleciona uma, depois joga pro lado do outro, e depois joga... Entendeu? Ah, entendi. Peguei a visão. Hum. Poucos anos de comunidade... Vai duvidar? Deus me guia... A cobertura não tem ali. Cadalagem... Visseria... Peraí, cara. Tá jogando... E aí? Duvidou? E aí? Duvidou? É... É, tourinha. Que joga até aqui. Morra, seu touro safado. Aí vai roubar na PG lá, filho da puta. Fala, Moraes Neymar Jr. na voz. Quero patrocinar esse time de macaco. Vou apagar uma banana por mês. Não dá com esse cara não, caralho. É uma redução mal pra humanidade. Ó, louco, Neymar. Ó, louco, Neymar. E aí? A rodada agora é de quê? De Queen, né? Queen, Queen, Queen. Agora é Queen. E aí? É eu? É você, é você, é você. Ah, tá. Ué, Neymar, não. É tu, porra. Tu tá sem aí, né? Não querem jogar pra mim, né, irmão? Não precisa botar lá, caralho. Ah, duvido. 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 Tá aí, ó. Ah, corre! Não, não. Se tiver bala aqui, tá roubando. Se tiver bala aqui, tá roubando. Se tiver bala aqui, tá roubando. Impossível, mentira. Se tiver bala aqui... Não! 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 Oh, meu Deus! Que cara! Que cara! Que cara! Que cara! Tô0! No Jatinho do Neymar! Faz tiro legal E aí? Duvida, pai? Chega junto E esse bluff? Vai aceitar esse bluff? E aí, meu tourinho? Meu touro mecânico Tá muito certo, tá pensando muito Vem coisa ruim aí, hein? E aí, meu touro? Bora querer, meu touro Trabalhar sob pressão Aqui não é dama, não é xadrez, não, meu filho Vambora Eu caí, foi? Gente? Alô? Eu caí? Alô? Rapaz, acho que eu caí Esse tá com seis de ser campeão Deu red, pai? Meu irmão, caiu, não entendi, não Tá esperando tu jogar aqui, agoniado Não jogava Meteu o louco, hein? Meteu o louco, hein? Tão querendo seu regresso, pai? Sempre, sempre, pai Meteu o louco, hein? Tá mais, torcendo contra o regresso do cara, irmão? Pô, é foda, pai E eu ia ganhar, eu ia ganhar aqui no dia, hein? Tava no papo Pô, os caras tiveram Então os caras tiveram muito azar Morrer de primeiro, foi isso? Tô pronto, mano Caralho Eu morri primeiro porque eu não sei jogar a parada Não Pô, a bala ali, viado Porra, nada a ver, vai Foi azar mesmo Vai Agora, porra, sou eu, sou eu Rasga, vai, flá, flá, flá É uma bala que é bom Agora que vai dar, é bom, ó, caralho Vou botar aqui Viado, por favor Ah, vai morrer, raposinha Vagabunda Porcão Porra, 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 porra Teu filho vai ser panela, porcão Vai não, mano, vai não, mano Tá fundido, porra Como é que eu faço pra olhar? Segura espaço, segura espaço Me explica aí, mano, me explica aí, mano Como é que o game funciona, mano Perta espaço aí, vagabunda Perta espaço, Marredo É uma mesa de ice Não tem segredo, não tem segredo aqui E aí? Duvida, Marredo Duvida, Marredo Vai acreditar no touro Duvida, Marredo Aperta aqui, Marredo Aperta aqui, Marredo Aperta aqui, Marredo Aperta aqui, Marredo Parabéns, Marredo Parabéns, caralho E agora? E agora? O que vai acontecer, mano? Vixe Oxi, oxi, oxi Não, não, não Filha de uma puta Desgraçado Não Que isso? Caralho, até bandido Até bandido, caralho Mano, se um duvida Todo mundo morre Caralho, meu irmão Ah, pera Esse aqui Ah, eu mordo Esse mordo aqui Burro É o débil, meu irmão Eu não sabia, irmão Olha, esse de novo Esse de novo Não tem como Vai lá, Marredo É esse, é esse Cara, se eu fosse tu duvidar, Zap Ah, não É uma carta em específico É a vermelha É a carta amaldiçoada? Os caras falaram que a carta amaldiçoada é os três É, a vermelha É a vermelha Caralho Eu duvido, eu duvido Joga a vermelha aí, Marredo É isso Cara, eu duvidava Zap, eu duvidaria, Zap Eu duvidaria Ele é burro Zap, duvida, Zap Ele é burro, Zap Ele é burro, ele não passa seguração nenhuma Ele é burro, Zap Zap, não acredita nele não, Zap Duvida não, Duvida não Duvida não Zap, ele não sabe jogar o jogo Zap, não, Zap Duvida não, Marredo Mentiroso, você é mentiroso Você é mentiroso Eu não acredito não Eu não acredito não Depois atire, depois atire na tua testa aí Eu não acredito não Não morro não, cara Não morro não Aqui tem, aqui é Criado, cupom Tá com série de ser campeão Aí, ó Eu tenho um propósito, eu tenho um propósito Ih, aí, ó Eu tenho um propósito Tu gosta muito de queimar essa tua beiradinha, raposa, rapariga É, o que agora é King, né? Ah, minha amiga E aí, vai duvidar, Tori? Aqui é da tropa do Tigrinho, pai E aí, vai vir como? É o que, ó Só um? Vai, Marredo, vai, Marredo Que isso, vai sair, bicho Toma Muito duro É, muito duro Tomara que sim, ó Ai, sua puta Morra aí, asfalada Oh, fé em Deus, oh, fé em Deus Caralh, meu irmão O que é isso, cara? Fé em Deus, pai O cara não joga nem a cara O pessoal duvida Foda-se olha aí ó tem que acreditar nos amigos também irmão não acredita não no nego MTA posso pegar catapata? eu posso ou não posso hein? lança, rasga, rasga posso jogar o preto? eu não posso jogar o preto hein? pode o que Marreta? jogar o preto vai Marreta vai logo pode jogar o preto joga o preto Marreta cara olha o chat ele tá digitando igual um retardado já lembra? é pra jogar Marreta olha olha o chat galera ele tá apertando mesmo pra me a garra oooooooooo louco atira, atira se morra cara se ele não morrer é brincadeira velho pegaram um imbecil, um mentiroso imbecil esse ai ta com sede de ser campeão viu ele é muito burro ele consegue ele escala qualquer pirâmide de burrice ai, eita meu irmão, vai lá porcão carai porcão, o pior que tu não vem correndo ele muita boa não, tá? eu cheguei muito o Merck joga duas hein, ah ta e ai, já caiu o Neymar Jr na voz, quero patrocinar esse time de macaco vai pagar uma banana por mês para de ser assim cara calma ai você de vontade de ser campeão, logo cedo pera ai, vou fazer uma calcula aqui eu tinha dois reis, certo? taquei um, Lipinho tacou dois, Moraes tacou dois então é um, dois, quatro ta contando carta pai? to contando pai pode não, você expulsa do cassino ai ah, já entendi tu sabe que vai ter um mentiroso o que? e ai? e ai? na contagem tem sete reis e ai Torin papo de duvidar, papo de duvidar isso ai pior que eu acho que a primeira ele mentiu na primeira e agora ele não mentiu quantos reis tem? eu não sei quantos reis falta na tua contagem ai porcão? sem mentir eu tinha dois King eu taquei um, você tacou dois foda-se, foda-se foda-se, foda-se não é o Coringa, o Coringa, o Coringa o Coringa conta como não sabia não, cara não foi pra ser essa regra não, porra ah ah o Coringa conta conta conta, Coringa é tipo a carta que se encaixa em qualquer uma caralho boa ai ei rapaz é mesa do que? ei sei vai 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 e ai e ai irmão liar aaaaaa caraca cara vai morrer vai morrer vai morrer morrer aaaaaa caralho porra morrer eu tinha a carta do débil eu tava com dois ace cara um era o débil cara eu tava com quatro rainha e um rei cê é louco cachoeira cê é louco e ai vai acreditar? vai acreditar? ai vai acreditar não no chico ah aqui eu vou se ele vem com nu um já temos quatro um eu ia lançar todos já temos cinco são quantos? um são seis ué caralho cara ela tava mentindo aaaaa eu tava com duas creeper como é que cê tinha cinco de seis? ué então o Moraes mentiu cara não eu não menti não aaaaa que isso eu toquei duas rainha não mas eu toquei ah deve ter a vermelha por fora eu joguei a vermelha por fora ainda tô sendo tirado pra mentiroso é isso cê é louco tá se errada essa daqui dog rapaz cara por que que o Marretro fica perto e não vê no chat cara ah eu quero ele é muito burro eu consigo falar cara ele é imbecil não sei só já foi uma aí essa contagem não tá certa não viu 2 3 2 4 é melhor puxar do baralho o que cê vai mentir agora é brincadeira Zaku o que cê vai mentir agora é brincadeira Zaku o que cê mentiu agora é brincadeira 1 queen o que? e aí vai duvidar duvida aí irmão vai e volta essa contagem essa contagem tá batendo não irmão e aí e aí nossa você me fudeu seu filha de uma puta ah não qual é porco filha não é porcão qual é porcão qual é porcão eu sabia eu sabia eu sabia eu sabia eu sabia cara aí na moral você não se faz não eu sou porco viado do caralho vou te assar na panada pegar o lobo mal mandar soprar na tua casa desgraçado porra cara dá pra ouvir os cara morto não dá pra ouvir vocês aí não alô gente tá me ouvindo mas eu consegui ouvir os cara marreta o que? os cara consegue ouvir não eu não consegue ouvir eles não né pô caralho 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 tu vai morrer mora de mta tu ainda vai morrer ainda mora de mta tu vai morrer mora de mta caralho vai morrer mora de mta cara vai morrer mora de mta vai morrer mesmo Tu vai bater as botas na hora de me ter. E aí, eu dei pra tu, porque eu tô com a carta tudo de ponta de derrogação, hein? Falando a verdade, pra tu. Rapaz. Eu caio de novo, hein? Marreta. Ah, eu caí de novo nessa porra, meu irmão. Isso é um caralho, meu irmão. Eu caí, a Argentina perdeu.